Bem-vindos ao Last Call, né? Eu acho que essa proposta do Last Call, ela fala justamente de missões que têm a ver com educação. Educação é o motor de toda a missão na igreja. Eu estou aqui, eu me chamo Paulo, estou em São Paulo, porque um grupo de jesuítas veio pra cá em 1554 fundar uma escola. São Paulo é uma cidade que nasceu no pátio do colégio, o nosso Marco Zero é um colégio. Numa briga da contra-reforma com a reforma. E os calvinistas, o guenotes, plantando lá no Rio de Janeiro, Guerra dos Tamoios, então, educação está na gênese do nosso negócio aqui no Brasil. Eu entendo, eu aprendi a importância da educação por causa da minha família. Então, meus pais eram educadores, meu pai foi um dos estruturadores do Mobral na época lá, da reforma de ensino, das escolas experimentais, que chamava, quando mudou a questão do clássico científico pra quinta série, essa coisa. Então, ele estava nisso. Minha mãe é professora de escola normal, diretora de escola, e ela fez a faculdade na USP aqui, que é aqui em São Paulo. Eu ia com nove anos de idade lá brincar no jardim da USP, e ela estudando educação, o PIAG, esse negócio. Então, eu entendi, primeiro, a importância da educação. Porque no mundo inteiro, a educação é a melhor maneira de mobilidade social. Uma maneira de uma geração ser mais rica do que a anterior é aumentar a educação. Isso é histórico e é, como foi dito aqui, fruto da reforma. Porque foi o Calvino que falou, uma igreja... Uma escola. Uma escola. Então, a educação que era só para os nobres, só para o clero, a educação que era um negócio elitista, ele se tornou público por causa da reforma protestante. E é por isso que se chama contra-reforma jesuítas. Então, a importância da educação como mobilidade social é muito conhecida. O problema é que essa mobilidade social, ela vem através do conhecimento. Então, não é só o diploma, não é só o certificado. Então, o pai hoje, o brasileiro, qualquer um, sabe que o filho tem que ir para a escola para ser doutor. Porque ele vai ganhar dinheiro e vai subir na vida. Mas ele não está preocupado com a qualidade. Ele está preocupado com o certificado. E a corda da educação vem caindo. Então, tem um programa de assessment, de avaliação de educação mundial, que se chama PISA. São 77 países. O Brasil é 75º. Estagnado 10 anos. Está aqui, estagnado 10 anos no PISA. E o PISA, agora, o Brasil é o terceiro maior percentual de investimento em educação do PIB. Está entre os 10 maiores investimento, valor absoluto em educação. Então, tem um problema seríssimo aqui de gestão. Então, a importância da educação é uma coisa muito relevante. O segundo ponto aqui é a prioridade que nós temos que dar para a educação. E aí, eu estou falando como igreja. Você que é pastor, pense nisso. A igreja cristã brasileira, ela era por volta de 5%, 10% da população, há 30 anos atrás, 40 anos atrás. E na década de 90, 2000, ela vem crescendo 1% ao ano de católicos que viram evangélicos. Então, teve um boom da igreja brasileira com gente já velha. Ele se converte com 30, 40 anos, já entra dando dízimo. E para o pastor, está ótimo. E trabalho de criança, ele mistura o coelhinho da Páscoa, a Branca de Neve, com as histórias de Jesus lá, para entreter a criança no cultinho. Agora, o que acontece hoje? Por isso eu falo de prioridade. Hoje, já estamos chegando aqui a 25, 30% de evangélicos no Brasil. A facilidade de alguém se converter num país que tem uma matriz cristã. O Brasil é o segundo maior país cristão do mundo. Então, não podemos perder essa oportunidade. Então, tudo que nós estamos falando aqui, esse programa aqui não aconteceria na maioria dos países do mundo. Tanto os que não são cristãos, como os que são pós-cristãos. Já não teria espaço para fazer um negócio desse. Nós ainda temos, os Estados Unidos ainda tem. O problema da prioridade é que se a igreja não se despertar, que ela tem que evangelizar a própria geração, ela vai ter um crescimento vegetativo negativo. Porque vai ser mais difícil manter um jovem que nasceu cristão, do que trazer um cara de fora. Então, prioridade é o negócio. E a última coisa aqui é o momento, a oportunidade. Esse é o momento de falar de educação nas igrejas. É por isso que estudo Renovo e eu estou aqui empurrando essa flecha na educação.